Ei pessoal total, estamos aqui nesse painel games para falar de internet O tema do painel é internet onde tudo já foi falado Será mesmo que tudo já foi falado? E para debater esse assunto a gente está aqui com a Camila, com o Thiago Martinhão do Sal de Flor O canal no Youtube de Culinária Começou pelo Facebook, salva de palmas A Isa e eu, nós somos do canal Tabela de futebol É um canal feminino, mas falamos de futebol que é um assunto universal Aí depois estamos com o Felipe Barbosa que é do canal Toga Voadora Que olha, você vai ter que me ajudar porque é difícil enquadrar o seu canal em um assunto só É entretenimento Eu chamaria de nerd É isso, então está certo E agora do canal Tô na Pista Estamos aqui com o Carlos Cerejo Que é um canal, que é um canal, obviamente, ou na pista não, é um canal de balada, de solteiros É um canal automobilístico Automotivo Automotivo Planeja, planejamento Então eu vou conversar com os dois Para começar eu quero saber de quem foi a ideia de criar esse canal E quando vocês criaram o canal, já existiam muitos outros canais de receitas, de culinária Vocês pensaram, vamos ser mais um? Sim Bom, o canal começou porque eu tive uma crise existencial Eu trabalhava na área de tecnologia Mas não tinha nada a ver comigo Formada em MBA Mas não tinha nada a ver comigo Então eu tive uma crise existencial E aí eu parei para pensar Cara, o que eu realmente gosto de fazer? Onde está a minha paixão? E aí, nas minhas memórias Os meus melhores momentos eram com a minha mãe No fogão, na cozinha E aí o Thiago, meu marido, publicitário, falou Poxa, vamos montar um blog e aí eu te ajudo E foi Enquanto eu trabalhava com tecnologia Eu alimentava o blog aos finais de semana Era um blog editorial E aí ele viu, e eu também, que isso era o que eu amava fazer Aí a gente falou Bom, vamos investir aí no blog E sim, pensamos Poxa, seremos mais um Nesse meio de tantos blogueiros já E aí que a gente resolveu focar no Facebook Ah, então a estratégia inicial foi justamente essa De focar na plataforma que ainda não tinha conteúdo sobre o assunto Sim, a gente viu vários exemplos de criadores Que surgiram em outras plataformas Que tinham pouca concorrência E isso ajuda bastante Tipo, o pessoal que surgiu do Vine A Lele Pons Logan Paul surgiu do Vine A gente tem a Tainara OG Que surgiu do Snapchat Então a gente enxergou A gente viu muita palestra do Zuckerberg Falando do investimento em vídeo A gente viu várias tendências de vídeo Usando em rede social E a gente enxergou que isso seria o futuro O pessoal ia investir muito em vídeo E tinha pouca gente fazendo Praticamente ninguém Até hoje é um deserto E o alcance é absurdo É um negócio impressionante A gente fez o cálculo De quanto tempo demoraria Para a gente chegar em um milhão de seguidores No YouTube Demoraria em média Dependendo em cinco anos E no Facebook A gente alcançou em seis meses Caramba Eu acho que eu precisava De uma pessoa dessa Na minha vida Porque para mim é no chute Ah, vamos lá Mas ainda bem que a gente está na Campus Party E tem tudo a ver Como é que faz um cálculo desse? É só você acompanhar o pessoal Do seu segmento E quanto tempo eles demoraram Para poder chegar em tal número Aí você vai descobrir Quanto tempo você vai demorar Para chegar também Muito bem Aproximadamente E você já trabalhava na frente da câmera? Como foi essa conversão de papel? Não trabalhava Morria de vergonha Demorava um dia inteiro Para falar três frases Mas aí você vai se desenvolvendo, né? E aí hoje eu curto para caramba Faço ao vivo Morria de medo de falar ao vivo De falar alguma abobrinha Mas hoje eu adoro Maravilhoso Agora eu vou para você, Caio Eu estou na pista Eu quero saber Como foi a ideia De onde surgiu De abrir o canal no YouTube E desse segmento? É, eu venho da mídia tradicional Eu testo o carro faz 12 anos Eu testo o carro Testei para as revistas Cara e Drive Revista Carro Eu trabalhei no estado de São Paulo Eu ia Era da mídia tradicional Só que nos últimos anos Eu faço vídeo desde 2009 Para essas empresas também Fazer muito Mas essas empresas nunca viram o valor do vídeo E eu sempre falei Gente, é vídeo que a gente tem que fazer Mas quando você está preso dentro de uma estrutura de uma empresa Tem várias coisas que impedem Custo Você não consegue ser despojado Igual um youtuber é Porque você está dentro de uma estrutura de uma empresa Você não pode E eu falava Gente, a gente vai ficar para trás De dois anos para cá Eu falei Cara, o segmento que eu trabalho Está acabando As revistas estão acabando Os jornais estão acabando Fato E esses lugares que Tenho para fazer vídeos Não vão fazer do jeito certo Falei Bom, então já que é para sofrer Eu vou sofrer sozinho Então Há um ano e meio Eu criei meu próprio canal E o que eu tentei me diferenciar Que é um segmento Que tem bastante no YouTube Gente que faz vídeo de carro Era Tentar dar uma abordagem De vlog Para o teste de carro Então Muita gente tenta fazer TV Sobre carro Sabe aquela coisa bem coxinha Esse é o carro tal Eu não Eu tento achar uma história Em volta do carro E contar sobre o carro Então Às vezes o cara fala lá Ah, teste do carro tal E eu falo não O que eu não gosto no carro tal E aí isso Atrai o cara para o vídeo E o vídeo Jornalisticamente Como eu tenho esse background Eu procuro ter precisão Ter descrição Então eu costumo falar Que eu penso como YouTuber Mas trabalho como jornalista Então na hora que é para executar Eu vou atrás dos dados Eu tenho relacionamento Com as montadoras Então eu consigo os carros Você tem uma responsabilidade Você tem esse background De responsabilidade moral e ética Na hora que eu vou fazer conteúdo Que é minha Que é minha Que assim Como eu fiz E eu tenho esse cuidado Com o meu material Eu tenho esse cuidado Então eu tenho essa vertente de YouTube E aí eu também fiz um cálculo Eu falei Cara, para eu chegar a 100 mil Acho que vai demorar dois anos E aí demorou um ano Consegui 100 mil E agora estamos 130 mil Tentar fechar o ano Então crescendo E tentando sempre diferenciar Porque uma coisa que Um problema do meu segmento é assim Na hora que lança um carro Todo mundo vai falar daquele carro Falei Cara, tem canal aí de um milhão Falando do carro Como é que eu vou concorrer? Então sempre procurar Essa diferenciação Na abordagem E foi assim que o canal É assim que o canal está crescendo Muito bem Felipe Quando você pensa Que o conteúdo do seu canal É nerd E o público A grande maioria do público Da internet É nerd Você pensa que você está em vantagem Só que quando você lembra Que a grande maioria De produtor de conteúdo Também é nerd Aí você pensa Pera lá Como é que eu vou me destacar Nesse meio Você passou por isso? Não só isso Porque a gente não pensa Que a vantagem está apenas aí A gente ainda pensa assim No meio do nicho nerd É tanto conteúdo diferente Você pode falar Sobre heróis Sobre filmes Sobre séries Sobre Harry Potter Sobre Marvel DC É muita coisa Não vai ter conteúdo igual E vai Vai porque tem muita coisa Mas todos estão em busca De atingir um público Então todo mundo Está falando da mesma coisa Todo mundo está falando Do filme daquele mês Todo mundo está falando Da série que estourou Na Netflix Então acaba sendo Tem muita oportunidade De conteúdo Mas acaba que todo mundo Se concentra Na mesma questão E Desde o início O que a gente sempre Buscou fazer É muito complicado No nicho de entretenimento Nerd Você buscar Eu vou ser diferenciado No meu conteúdo Porque o público Quer o mesmo conteúdo Que todo mundo está falando Então é a cara Que você dá para aquilo E eu me identifiquei Muito ali com a parte Da crise existencial Porque foi assim Que a gente achou O nosso diferencial Nós somos quatro pessoas No canal Os quatro Nós éramos colegas De uma turma De uma faculdade De direito Nos formamos juntos Em direito E no último ano Do curso de direito Lá na nossa cidade Em Minas Completamente Fazer um canal No YouTube Juntou Começamos Começou então Dessa crise existencial Dos quatro E a gente colocou isso Como a cara do canal Inclusive todo mundo Sempre pergunta O que raios Quer dizer toga voadora Toga é o nome Da roupa do juiz E tinha um programa antigo Que chamava Capa voadora Por causa da capa De super herói Olha Eu imagino Eu sabia o que era toga Mas eu imaginei Que fosse um termo Bem nerd Específico Isso Não Eu achei que era festa da toga Aquelas coisas romanas Sabe É uma outra opção É livre para interpretações Mas olha gente Você vê né A gente acha que a internet Pode estar saturada De alguma coisa Mas você colocou muito bem E a quantidade de pessoas Que abrem escritório De advocacia Escritório de arquitetura E a gente pensa Nossa Mas vou fazer isso Que é menos arriscado Não é Imagina né Porque o risco É tão grande quanto Nosso maior aprendizado Nos últimos anos Nos foi O mercado está ruim E saturado Para todos os lados Então já que está ruim Para todo mundo Vai na área que você gosta Que é sucesso É que as vezes A gente tem mais medo De arriscar naquilo Que a gente gosta Porque o baque é maior Mas a chance também É maior de dar certo Agora a Isa A Isa do canal Tabela Que por acaso É o mesmo canal Que o meu Isa Futebol Futebol Todo canal de televisão Tem um programa Especializado em futebol Canal no Youtube Tem o Desimpedidos Que virou assim A marca e referência De qualquer canal De futebol Sim Qual é o diferencial Do canal Tabela Quer falar? Não Vou falar Bom A ideia do canal Tabela Foi uma coisa Que eu achei incrível Porque nunca existiu Um canal feminino Falando sobre futebol Até que a gente resolveu Fazer um canal Com quatro meninas De personalidades diferentes Porque nós temos Temos Pra falar sobre o assunto E aí a gente foi Uma das pioneiras Né? E a gente tem o canal Faz um ano Fez agora, né? Fez E deu muito certo Porque era um mercado Muito escasso Porque não tinha quase nada E o bacana Eu acho que Do canal Tabela Foi que Bastante menina Se Identificou Se ligou pra gente Né? E foi uma coisa Incrível Porque a gente achou Que não ia dar em nada No começo Mas aí rolou E foi super Espontâneo Porque a gente Deve ser super bem Porque é eu A Paulinha A Raquel Freestyle E a Luana Maluf Que agora tá viajando Mas Acho que voltou Voltou Mas já tá indo É Tá indo de novo? Tá indo Mas Descobrindo as coisas do canal Na hora Foi uma coisa Incrível Porque é uma oportunidade Pra todo mundo Assistir o que gosta Principalmente a menina Porque Você vê no canal De televisão Não existe Um programa Feito só por mulheres Falando sobre futebol Aí a gente foi lá E pá Quebrou barreiras É verdade Então O seu foi A maneira De falar do assunto Né? E o nosso Foi o gênero Que não era pra atingir Necessariamente Um gênero feminino Aliás Acho que o nosso público Ainda é Mais 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 E eles conseguiram Entrar mais Em contato com a gente Tem um público feminino Forte E o bizarro é que Não existia Né? Não existia No Brasil Pelo menos Um canal Só com mulheres Falando sobre isso Que é uma coisa Muito machista ainda E agora E agora E agora Existem outros canais Surgindo só com mulheres Mas ainda tem o diferencial Da forma como aborda E é isso Vocês Acompanham outros canais Pra saber o que eles estão fazendo E Ou preferem me assistir Pra não se influenciar Eu não gosto muito de assistir Eu prefiro não ver Porque eu me influencio Eu acho que você fica um pouco Influenciado O Thiago Assiste Pra pegar referência Até pra gente ver O que que tá acontecendo Aí Na A gente gosta mais De focar em Formatos diferentes Por exemplo Em vez de ficar vendo Coisa de culinária A gente gosta de observar De forma geral Produção de conteúdo De repente Em vídeo O que que tá indo bem Por que que tá indo bem E tentar entender isso Independente se é culinária Se é game Se é futebol A gente busca sempre Cara Foi bem aquele vídeo Por que que foi Então pra poder ter esse contato Com as pessoas Por que que foi compartilhado A gente estuda muito isso E a gente busca isso Muito fora de culinária também E vocês já deixam Assim Vocês procuram o formato De como fazer aquilo Mas por Então Vocês não deixariam De fazer uma receita Que alguém acabou de fazer Num canal Com mais visibilidade Porque vocês podem fazer A receita Num formato Completamente diferente E isso eu chamaria Normalmente a gente não faz Vocês deixam de fazer Deixa de fazer Se já saiu Se a gente tem até Tá na fila de gravação E já saiu A gente não posta E se vocês já gravaram Vocês deixam de postar Não A gente posta Mas se já saiu A gente não posta Porque a gente depende muito De compartilhamento Então você tem que ter Um gatilho Para a pessoa Para ter o alcance orgânico A gente depende muito De ser uma coisa inédita Se não for uma coisa inédita Você fica muito focado No how to Que é mais um canal De como fazer uma receita A gente quer sempre Quebrar esse paradigma Fazer uma coisa diferente Para poder crescer Nós buscamos fazer Receitas criativas Então por exemplo Um bolo de fubá Eu não faço Então isso também Já é o nosso diferencial Receitas criativas E práticas É mais difícil de ter igual É Mais difícil Legal Agora dona Pista Você vai necessariamente falar Como você falou mesmo De um carro O lançamento de um carro Que chegou Todo mundo vai falar Você pode dar uma palhinha Assim Para quem está assistindo Provavelmente tem uma curiosidade De como fazer isso O que você desperta O que você olha Para aquele carro E você pensa Nossa Isso ninguém vai pensar Em fazer É Eu te dou Um exemplo Dois exemplos práticos Eu peguei o Golf GTI Depois de um ano Que o carro foi lançado E todo mundo já tinha falado Aí eu falei Cara O que eu vou falar Desse carro Que todo mundo já falou Aí eu peguei Uma coisa que eu sei Que tem no carro E que pouca gente sabe Que tem E o título do meu vídeo Era O que eu não gosto No Golf GTI E o que eu não gosto É que o som esportivo Do carro Aí fica até uma dica Para vocês Aquele botão esportivo Na verdade é uma caixinha De som Atrás do painel Não é um som esportivo De verdade Olha a sua cara Você nem Você não sabia disso Então quando as pessoas Não sabem disso A pessoa clica E fala assim Nossa eu fui enganado Esse tempo todo Foi enganado E quem contou Fui eu Então é um vídeo Que mesmo depois de um ano Ele teve bastante acesso Outro exemplo disso Foi um carro Da Citroën O C4 Que ele vende 300 unidades por mês Só para vocês terem ideia O Corolla Que é concorrente Vende 6 mil Então o meu vídeo é Por que ninguém compra esse carro E é um dos vídeos mais assistidos Tem quase 300 mil views Então eu sempre faço isso E falando de conteúdo dos outros Eu não assisto carros que eu não andei De coleguinha Porque Porque se eu andar Se o cara falar uma coisa Depois eu posso até perceber Vou falar Não mas eu percebi Porque eu vi no dele Então dos coleguinhas Eu assisto só depois que eu andei no carro E pego muito Porque eu trabalho com análise Falei Cara Eu só tenho análise Até parecer que eu estou imitando outro E E eu vejo muito vlogger gringo Para ter essa referência de storytelling De tentar contar Fazer uma história em cima Não ficar só lendo ficha técnica Que isso qualquer um consegue Então essa é a minha maneira De trabalhar E tentar ficar diferente dos outros Felipe Tem lançamento de filme de super herói Tem vlog Tem mil coisas Que muita gente pode fazer O que você faz diferente? Bom O que a gente sofreu no início do canal É porque A diferença que está No nicho de entretenimento nerd É quem consegue lançar primeiro E o difícil é você conseguir Então consumir o conteúdo primeiro Porque a cabine de imprensa Ou de energia facilita muito isso Que levam a gente no cinema Para assistir antes Mas um monte de gente vai também É quem vai conseguir lançar o vídeo primeiro Maratona de série então Por exemplo A Netflix tem dia Que lançou uma série Que a gente falava sobre A meia noite do dia 31 de dezembro Até 1 de janeiro A gente tinha que maratonar Maratonamos em Réveillon Para fazer conteúdo sobre Porque é quem lança primeiro E aí Isso é muito exaustivo Essa questão de quem vai lançar primeiro Desculpa Só um parênteses Não tem nada a ver Quando você vai descansar Você faz o que? A última coisa que eu faço É assistir série Porque ver filme E assistir série É insuportável Em determinados momentos Porque a gente gosta também Mas o que a gente percebeu No nosso diferencial Que coincidentemente Nós quatro Talvez por habilidade De tentar enrolar Durante a faculdade Direito inteira A gente percebeu Que a gente conseguia Explicar muito bem Porque a maioria dos vídeos Sobre conteúdo de série São opinativos A pessoa vem e fala Isso é bom Isso é ruim Você deve assistir ou não E como a gente No início A gente não estava Inserido nesse meio Porque a gente não era jornalista Então a gente não tinha acesso Ao cabine de imprensa A gente não trabalhava no meio A gente não tinha acesso A esses conteúdos Com tanta rapidez Então a gente falou Deixa eles darem as opiniões E a gente vai explicar O que o pessoal não entender Então a gente entrava Nas comunidades Criamos grupos no WhatsApp Com os fandoms De cada série De cada filme E falou O que você não entendeu No filme Você não entendeu o final Você quer saber mais Sobre tal personagem Beleza A gente explica Então o foco do nosso canal Se tornou mais conteúdos Explicativos Sobre as séries Porque muita gente assiste E tem preguiça de pensar Então a pessoa vai E assiste o filme E quer entender o final Porque ficou em aberto Quer saber se vai ter mais Geralmente Já é um público Que vem para o nosso canal Muito maravilhoso Eu não lembro o nome De personagem Jamais Eu sou péssima Isa Agora o canal Tabela Tem vídeos Que dias da semana? De terça E sexta Exatamente E os jogos Normalmente são de Quarta e domingo Então como fazer Normalmente os canais De futebol Falam sobre os jogos Que aconteceram Fazem uma análise Crítica do que aconteceu Como falar de futebol E sem falar do conteúdo Fresco Fresco Uma coisa que a gente Arrisca bastante No canal Tabela É em questão Eu acho que Quadros Que a gente tem Bastante quadros Tipo A externa Dá muito certo também Desafio em quadra Que aí mostra Como é que faz Um coisa Ou um game Com algum convidado Eu acho que é isso Que chama atenção Porque Os mais vistos Geralmente É aquele que a gente Faz Que é o Resenhando Que aí a gente Chama um convidado Pra falar sobre o time Que eles torcem Pra bater um papo Sobre futebol E eu acho que é isso Que mantém Mesmo não sendo fresco Eu acho que é isso Que a galera procura Porque é um assunto Que geralmente Essas pessoas Que são convidadas Não falam no seu canal Sobre o time de futebol Ou sobre futebol E lá no canal Tabela Eles têm a oportunidade De estar falando Sobre tudo que eles quiserem Sobre futebol Acho que isso que é o bacana Que a gente interessa bastante Não sei O que você acha Eu acho também Eu acho que é isso E é como você falou Falar sobre o futebol Fresco na hora No mesmo dia Todos os dias Tem o Neto falando Tem o Gazeta Esportiva Tem o Globo Esporte Tem muita gente falando Sobre futebol O tempo todo O que aconteceu Fazendo análise crítica Fazendo análise tática O nosso canal E é bem jornalístico O nosso canal É mais pro entretenimento Na internet tem bastante No Youtube tem bastante Entretenimento com futebol Mas a gente acabou puxando mais Pra esse lado Porque independe Porque a paixão pelo futebol Tá não só ligada Ao jogador Que tá nesse exato momento Jogando pra um time Ou pra um campeonato Que tá acontecendo A paixão pelo futebol É uma paixão que existe Independente do que estiver acontecendo No momento E eu acho que o nosso canal Mexe mais com esse lado Da paixão Da parte mais gostosinha Eu acho também que São públicos diferentes Quem assiste Programa esportivo Na televisão E quem procura o Youtube Eu acho que é um público Meio diversificado Porque não dá pra você ter Uma mesma linguagem Que você tem Na televisão Ainda mais o nosso Que é um pouco mais Entretenimento e tal Eu acho que é um público Diferente nesse sentido Eu apresentava O Gazeta Esportiva Mesa Redonda E fazia o Canal Tabela Não tinha nada a ver Uma coisa com a outra Tinha gente que nem me reconhecia Que era a mesma pessoa Porque é tão discrepante A situação Porque é tipo Nossa Eu um estou tipo É E o outro estou tipo Boa noite Sei lá Aí muda bastante Bom Agora vou voltar Para o assunto público Relação com o público Como vocês fazem Para manter Vocês pesquisam Quem é esse público O que eles mais gostam Vocês se direcionam Para eles Ou vocês transformam O público que já existe É A gente Eu Meu público É São mulheres Então eu A maioria 88% Mulheres Na faixa etária De 25 A 38 anos Então eu foco Nesse nicho Que muitas delas Acabaram de casar Então não sabem Nem fritar um ovo Então elas buscam Inspiração Elas veem lá Os vídeos curtos Práticos Ai Me animei Vou lá e faço E você salvou Meu casamento Então eu É isso Eu foco no meu público Mesmo E faço o conteúdo Para elas Eu acho incrível Porque Eu morei Estou morando sozinha agora E eu moro em uma república Então antes eu morava em casa E a minha mãe Para fazer as coisas E no canal dela É muito bom Porque ela pega Tipo Coisas que você tem Na geladeira Sabe Você não precisa ir lá No mercado E comprar E é uma coisa muito fácil Tipo Uns lanchinhos Com pão de forma Sabe Que você tem em casa Fácil É a ideia Essa praticidade Com ingredientes acessíveis E vocês respondem O público Tem esse contato É muito comentário É muita gente participando Aposto que tem muita gente Que pergunta mais detalhes Da receita Depois de você ter falado Tudo Sim São muitos comentários Quantos por dia Mais ou menos 18 mil por dia Não tem como responder Não dá Eu procuro engajar Comentar alguma coisa Mas é impossível No Instagram sim Todos E É É isso Mas a gente E você Como que é a relação Com o seu público Então Esse conteúdo automotivo No final do dia O que o cara Vai se inscrever No canal E vai Formar essa comunidade É uma relação De confiança Comigo Por que? Se ele quiser saber Quanto que o carro Pesa O consumo Ele tem toda a ficha técnica Na internet Ele não precisa de mim Se ele Quiser ver o carro Tem um montão de foto E vídeo para ele ver Então no fundo Quando o cara clica E está ali me vendo Ele quer ver a análise Então o que eu quero formar Minha comunidade E estamos crescendo Nesse sentido É formar essa relação De cumplicidade Em que eu vou testar o produto E eu vou falar Se o produto é bom Ou ruim Então todos os carros Quem puder assistir lá O meu canal Todos os carros Tem coisas boas E coisas ruins Carros de 30 mil Tem coisa boa Carros de 1 milhão e 200 Tem coisa ruim E você tem que falar Então Nessa comunidade Eu quero formar isso Que no final do dia É o que o cara vai querer E eu recebo E aí é engraçado Porque no YouTube Tem muito comentário O cara deixa a opinião dele Mas no Instagram O cara vem e fala Cara Eu estou entre o carro tal O carro tal Qual eu compro Então tem muita consultoria Assim tipo E eu vou lá E é engraçado Que assim Eu falo Cara Eu não tenho que te falar O carro que eu compraria Me fala você Aí rola uma entrevista Você tem filho? Você viaja? Você não cobra por isso? Já me falaram Que eu sou meio Que eu deveria cobrar É Deveria Mas Mas Por enquanto Eu consigo fazer Mas é assim Eu explico para o cara Não, mas você usa o carro como? Eu falo Para o seu uso É esse carro Ou esse carro E aí o cara Ah, tá bom Você me ajudou Então eu tento formar A comunidade No sentido disso De criar essa cumplicidade Que eu vou falar dos produtos Vou fazer análise E se for ruim Eu vou falar que é ruim Nossa, muito maravilhoso E se é bom Eu vou falar que é bom E aí isso até cria um problema Assim, entre aspas Porque Como que eu vou fazer com as marcas De uma marca de automóveis Vai chegar para mim Para monetizar Para monetizar E eu já Eu já estabeleci isso Eu tenho uma relação boa Com as marcas Que eu não vou fazer isso Não vou em nenhum momento Fazer avaliação de carro Paga Isso eu não vou fazer Posso fazer outras coisas Participar de um evento Mas isso eu não vou fazer Porque se Cara, eu não tenho a melhor imagem Eu não sou o melhor Eu não sou o melhor engenheiro Eu não Se eu vender A única coisa que eu tenho Que é a credibilidade Que eu construí com o cara Eu É verdade Eu estou perdido É verdade E você Como que é a relação com o público? Bom A gente Quando começou o canal Tínhamos dois caminhos Para seguir Em relação ao público O público nerd Se você A opção Que geralmente A maioria dos canais segue É o que? Pegar o que está em alta Que é o que mais pessoas Vão procurar na internet Naquele momento A gente percebeu Que isso levava ao canal Para muitas pessoas Mas isso não fidelizava ninguém Porque a gente Era só mais um canal Falando sobre o filme Que estourou naquele mês E que todo mundo está falando Até que a gente começou A testar Falar de filmes E séries Livros Que a gente era muito fã Mas de um nicho Um pouco mais restrito Menor Que a gente nunca tinha visto Sendo comentado na internet Pensamos Vai ser um público pequeno Mas vamos lá E sim Era um público pequeno No início Só que Acho que não tem nada Que cativa tanto o coração De um nerd Quando você ser a primeira pessoa Na internet Que falou daquele conteúdo Que ele gosta Que ele nunca viu Então Tem uma Uma série de livros Que tem filme E série que chama Desventuras em série Que é Não é muito popular no Brasil É popular lá fora E não tinha conteúdo nenhum Sobre E a gente tinha ouvido os livros A gente gostava da série E vamos fazer conteúdo sobre Fizemos E aí a gente sempre teve Um público ali de Cerca 4 mil 4 Aí o público está aí gritando De 4 mil 5 mil pessoas Que para o YouTube Não é um público grande É um público pequeno Mas que acompanhava Todos os vídeos Que a gente fazia Sobre essa série E tipo assim Os comentários eram Nossa Vocês falam da série Que a gente sempre quis ver No YouTube Que série é essa? Desventuras em série É o nome da série Sim E aí inclusive Teve determinada Youtuber X Aqui em São Paulo Que é bem grandona Que fala de tudo De cinema De série E que ela lançou Um vídeo falando Sobre a série E quando ela lançou Um vídeo falando Sobre a série Choveu de inscrito nosso No vídeo dela Falando assim Ah legal Mas o canal Toca Voador É melhor Porque eles falam Há mais tempo E a gente só fica calado Tipo assim Quem está falando São eles Então assim Você cria esse vínculo Com eles Porque eles querem Ver alguém falando Da série que eles gostam Então é buscar Não buscar o que está Mais popular Mas às vezes O que não tem Muita gente falando Cria uma fidelidade Maior com o público É verdade E o nosso canal Heinza? Eu acho que o nosso canal Em relação ao público É... Acho que a gente tem Um pouco de facilidade Maior com o público Porque é pouco conteúdo Sobre isso Sendo mulheres No YouTube Então eu acho que A gente tem uma relação Muito próxima Com o nosso público Porque É um povo Que sempre está lá Nos comentários Geralmente são sempre As mesmas pessoas Que estão acompanhando Então eu acho que É um pouco mais fácil É muito mais próximo Do que De termos Tipo Desimpedidos mesmo Tem muita gente que vê É verdade E é... Só que aí tem Aí tem outro patamar Que é homens Né? Meio misturado E o nosso Como é só mulher Eu acho que A gente tem uma relação Mais fresca Eu acho Com o nosso público É... O nosso canal É menor Que o de vocês Então isso já dá Uma boa facilitada Na hora de ter Um contato direto Com o público O nosso canal Começou Pra começar Nós somos em quatro A Raquel Freestyle Ela é gigante Acabou de fazer Um milhão No canal dela A Luana Maluf Também tem um tempão De canal Trabalhou em TV Também Trabalhou Eu não sei Ela tem muito seguidor Então aparentemente Elas atraíram Muita gente Pro nosso canal Só que engraçado Que não é um público Fã necessariamente Delas Porque É do conjunto Comentários Os comentários São sobre os vídeos Ou sobre todas As participantes Que estão lá Igualmente Ou Independente De qual é o tema Do 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 vídeo Mas é muito louco Também Que Tem aquele público Fidelizado Sim Futebol Que tem muita briga No nosso canal Não tem muita briga Porque são quatro pessoas Dando opinião Então mesmo Quando a gente fala Sobre um time Especificamente Sobre o campeonato Especificamente Tem quatro opiniões diferentes É Uma é São Paulina Uma palmeirense Outra é palmeirense também Não E outra é corintiana Então acho que é mais distribuído E Santista não tem Santista não tem Porque São só os quatro Seriam os três Da cidade de São Paulo Sim Então é mais tranquilo O nosso contato Eu acho Só que a gente só faz Conteúdo mais Para o Youtube As redes sociais Não são controladas Pela gente Não Tem uma equipe De produção Aliás O canal todo Ele é Tem uma Produtora envolvida Então a gente Cuida mais Mesmo só da parte De apresentação Sim As redes sociais Ficam para eles Isso E é isso Agora eu queria saber Assim Quando você Agora que eu descobri Que vocês são Super estratégicos E planejadores Como foi a elaboração Do ano de 2019 2019 A gente sempre busca Meio que se reinventar Em algumas coisas Por exemplo Teve uma mudança No algoritmo do Facebook Que está mudando Para ter Privilegiar vídeo mais longo Então a gente já está botando Vídeos de três minutos Antes era vídeo De um minuto e meio E um minuto Foi lançado O Facebook Watch Que é uma Netflix Dentro do Facebook E ontem Liberou o AdSense No Facebook Então vai ter Uma migração gigante De canais Para o Facebook Eu prevejo Porque agora Tem dinheiro envolvido Sim Então agora A concorrência vai aumentar Então sempre tem Que estar atento Ao que está acontecendo O que está dando certo O que não está dando Então a nossa estratégia Para 2019 É realmente Vídeo mais longo E vídeo Novos formatos Formatos mais Episódicos Trabalhar a questão da marca Sim Porque o grande desafio No nosso segmento E de muitos segmentos É a questão De você deixar de ser Um how to Como fazer E virar realmente Uma marca Tem um diferencial O Youtube Tem um grande problema Quanto a isso De canais que não conseguem Sair do how to Virar uma marca Por quê? Porque ele trabalha muito Com busca E com busca Você consegue crescer Ah como fazer Um bolo de cenoura Como fazer Só que vai achar Trinta canais Ela vai assistir de um Mas você não tem Fidelidade Então Trabalhar a marca E você deixar de ser Mais um Dentro do assunto É o nosso grande É o que a gente está Desenvolvendo Desde o ano passado E eu acho que Essa é a nossa Grande estratégia Para 2019 Qual que é a meta Para o Dona Pista? A meta é Nessa estratégia De criar essa Cumplicidade Com o público É Sempre olhando os dados Ano passado A venda de carros No Brasil Cresceu 13% Tem 3,6 milhões De carros novos vendidos Ótimo Só que no mesmo período Foram vendidos 14 milhões De carros usados Então Esse ano Eu já entrei No mercado Agora estou fazendo Vídeo de carro usado Comparando sempre Um carro usado Com um carro novo O mesmo preço Porque minha estratégia Era essa Falei Bom Tem gente que Não pode pagar Quer pagar um carro melhor Mesmo que um carro zero E eu fiz Aí falo de seguro Falo de desvalorização Falo de tudo Que você tem que saber Para não se dar mal Na hora de comprar um carro Nossa Comprei um carro barato E depois Que acontece muito E eu falei Bom Eu acho que vai ter um retorno legal Eu tive em 6 horas O que o vídeo dava Os vídeos dão em uma semana E os comentários Eu falei Bom Então é isso Vai ter 2 vídeos por semana Agora de carro usado E eu vou criar também Daqui a 15 dias Vou começar um podcast No Youtube Porque tem alguns temas Que são muito Abrangentes E muito complicados Para falar Até num vídeo de 5 minutos Por exemplo Por que carro no Brasil é caro? É um tema tão complexo Que você precisa Às vezes Acho que Uma hora sentado Para falar Imposto Logística Questão trabalhista Questão de importação Legislação brasileira Então eu vou criar um podcast E vou trazer especialistas Para isso E o objetivo disso tudo É criar essa cumplicidade Com o cara O cara olhar e falar Pô O canal está na pista Eu aprendo bastante O cara me ajuda A tomar decisão E criar a marca Fortalecer a marca Fortalecer Toga voadora A meta da toga voadora É ficar rico Só assim É bom A meta de todos nós Não Bom Esse ano Nossa meta principal É De fato Chegar onde o público está Por que? Somos os 4 de Uberlândia E pelo sotaque Deve ter ver E até ano passado Os 4 estavam em Uberlândia Fazendo conteúdo lá E a internet Dá essa noção De que dá para você falar De qualquer coisa De qualquer lugar do mundo Entretenimento nerd Não dá Se você quer ir Vai em evento Da Netflix Em evento da Disney Em sessão de cabine de imprensa Só existe em São Paulo E não dava financeiramente Para os 4 virem Para São Paulo juntos Então A meta é ir um de cada vez Então eu vim primeiro E a meta para esse ano É ir vindo um de cada vez E é muito engraçado Quando você chega E entra em contato Com o público Por que? Você começa a sentir O que o público quer de você Quando eu vim E comecei a entrar em contato Aí nos eventos O público que eu conheci Aqui em São Paulo Moldou o que eles queriam Que eu fosse no canal Então eu ganhei Uma personalidade no canal De ser a pessoa que fala Sobre tudo que vai Para um lado Mais bizarro ou obscuro Tipo Filme de terror Série que é meio Bizarra Aquela série que ninguém entende Tem que ser explicada De suspense Mistério O pessoal já vem Pedir direto para mim Então a nossa meta é Já que somos 4 Cada um tem que ser Especialista em uma coisa Já tem um pouco isso Só que estando aqui em São Paulo A gente tem um contato Nos eventos E isso vai se moldando Melhor Então é a nossa maior meta Para esse ano E a gente? O canal tabela? A gente vai ter que ralar Esse ano, né? Porque esse ano Tem a Copa Feminina Que vai acontecer De junho a julho Então acho que a gente Vai bater bastante Nessa tecla Porque é um assunto Que precisa ser discutido Bem mais Mas eu acho que O legal do nosso canal É que futebol não para, né? Tem em todo lugar Tem que falar Sobre da Europa Sobre aqui do Brasil Vários campeonatos Então acho que a meta Nossa desse ano É a gente trabalhar mais Fazer mais quadro A meta é crescer Amém Atingir Enriquecer também É Não vamos mentir aqui Criar dinheiro Por favor E eu acho que é Trazer conteúdos Diferenciados Assim Do que a gente já tem A gente experimentou Algumas coisas novas Mas isso Que até você comentou O nosso canal já tem De cada uma Ter um perfil Uma joga futebol A outra Bem Parte técnica Estratégia Tática Isa Super torcedora Eu tento Fazer mais Reportagens Jornalismo Apresentação Porque eu venho Dessa área E aí Aproveitar cada segmento De cada uma Para Que nem você falou Do seu canal Que eu acabei De roubar a ideia E a próxima meta Para transmitir Gente Foi um prazer Estar com vocês Eu queria saber Eu queria saber O que Ah é Agora é a hora De vocês Fazerem as perguntas É que eu Vi que eu atrasei Porque era para acabar 8h30 São 8h40 Oi Tudo bem Boa noite Tudo Eu gostaria só De fazer uma pergunta Para vocês Vocês são cartoleiras Também ou não? Nossa Você é cartoleira Já fui Não sou mais Não Não passa mais Saiva Ah Nossa Eu tinha Mas nossa Dava muito B.O. Porque as vezes Tinha que escalar Quem era melhor E as vezes O melhor era do Corinthians Aí eu ficava meio Não vou Porra Sabe Para não Porra Aí Eu ia muito mal Aí eu desisti Falei Ah deixa pra lá Não quero nem saber Eu também Eu aposto muito errado Na verdade O legal do futebol É que você pode fazer a análise Que você quiser Que você vai dar certo Ou você vai estar errado Sem querer Porque as coisas se transformam Impressorantemente De um dia para o outro Por exemplo Se tivesse cartola agora Eu já ia contra Palmeiras contra Corinthians Eu ia por E o Daverson Só que o Daverson Foi expulso Eu ia perder 7 mil pontos E ia acabar com o meu time Então é melhor Deixar Ficar nula nesse Futebol é uma caixinha de surpresas Mais alguma pergunta? Bora lá Eu fiz para todo mundo aí Para o Felipe primeiro A Altera de Carbon E Dark Foram duas séries No ano passado E eu particularmente Gostei das duas Só que eu vi muitas críticas E várias pessoas reclamando E eu acho que foi que Ela é meio As duas são muito complicadas Eu acho que tem que ter Parar E no canal de vocês Quando vocês vão explicar as séries Vocês já Para quem já assistiu E para quem não assistiu Vocês explicam o contexto Da série E para aquelas pessoas Que ainda não assistiram Como é que se dá assim? Você já conta o final? Sem dar spoiler Sem dar No final de Dark Não Você citou duas séries Que essas séries São as que a gente ama Dark por exemplo Quando o nosso canal Começou a crescer A gente deixou de ser assim Levar o canal na brincadeira E ir para profissionalizar mesmo Quando lançou Dark Porque a série lançou 90% do... 90 não 100% do YouTube Olhou e falou assim Uma série alemã Com o povo falando alemão Sem... Quem vai assistir isso? Nenhum canal no YouTube lançou Eu falei Gente, vamos assistir Ninguém está vendo Vamos assistir Assistimos Não entendemos quase nada Vamos assistir de novo Assiste de novo Faz um mapinha lá Tenta entender tudo Entendemos Aí você até já Lança dois vídeos Um vídeo para quem não assistiu Falando Gente, a série fala sobre isso Isso e isso Você não vai entender Então assiste esse outro vídeo aqui O vídeo explicando Dark Estourou E na época o que aconteceu A gente ainda Na época quando a gente lançou Dark A gente estava bem no começo do canal O canal tinha mil inscritos A gente lançou o vídeo de Dark E em uma semana Chegou nos 10 mil A gente, opa, peraí Alguma coisa está dando certo E era todo mundo falando Faz mais vídeo de Dark Não entendi isso Não entendi isso Aí depois que a gente lançou Assim, não estou querendo dizer Que alguém copiou Mas outros canais Começaram a lançar de Dark também Tu criou no teu próprio canal Hyperlinks para outros vídeos Exatamente Então assim Esse é o nosso foco mesmo A série é esquisita A gente acha que o povo não vai entender A série é essa que a gente quer Muita gente Que massa Agora para vocês aqui Do Sal Do Sal Em relação ao canal de vocês Vocês pedem para o pessoal Curtir e compartilhar Ou isso não tem interesse Que geralmente Nesses canais de culinária O compartilhamento é muito grande E as curtidas são um pouco mais baixas E como é que se dá no canal de vocês? É, tem essa É maior ou melhor? Como é? A gente não pede para curtir Porque O Facebook Vê isso como clickbait Você pedir para curtir Pedir para compartilhar Você perde alcance Você não pede A nossa estratégia é realmente O conteúdo É a maneira que é editado o vídeo É a maneira que É feito É chamado O texto A gente tem A gente sabe que mais de oito palavras Performa menos Então a gente tem toda uma estratégia A gente vai testando coisas É Normalmente a gente coloca uma cena A primeira Inicial Impactante Que é aquela garfada Aquele food porn Para a pessoa já se interessar E querer continuar vendo o filme O vídeo E tem um caso muito interessante Quando a gente fez uma postagem E o WhatsApp tinha saído do ar no Brasil E aí a gente usou esse tema aí do dia Que estava super em alta A gente usou Aproveite que o WhatsApp está fora do ar E faça essa receita E bombou Então as pessoas se identificaram com aquilo E todo mundo começou a se marcar Vamos fazer, vamos fazer Então a gente usa sempre o que está rolando no dia A gente pega essas pautas Mas a distância em números Entre as curtidas e compartilhamentos é muito grande? Curtida e compartilhamento? É, depende Depende do vídeo A curtida geralmente é a mais alta Então pode, sei lá O vídeo que a gente postou antes de ontem Teve 28 mil compartilhamentos Curtida, acho que foi falta de 30 mil Não sei Depende muito Depende muito do vídeo Agora para as meninas Não, para ele primeiro As empresas querem que tu faça public post Tentam dar os carros Para tu andar Como é a tua imparcialidade Em relação a isso Já que elas te oferecem o suporte E todo o maquinário Para que isso aconteça A diferença é Eu não sou um youtuber Que começou a falar de carro Eu falava de carro faz 12 anos Então tem assessor de imprensa Hoje Todas as marcas tem frota para emprestar Para o jornal do carro Para a revista 4 hobbies Então tem assessor de imprensa hoje Que eu conheço desde que ele era trainee Então quando eu comecei meu canal Eu falei cara Me dá um apoio aí Quando o carro estiver sobrando aí Que o carro fica parado Me empresta para fazer meu vídeo O cara Não, tá bom Pode ir Que é diferente de Sei lá Alguém aqui quiser começar um canal Ligar lá Os caras não vão emprestar o carro Porque senão Todo mundo aqui pegava todas as Algumas pessoas conseguiram Eu conheço alguns youtubers Que começaram a fazer vídeo Com um carro de amigo Conseguiram uns números muito bons Depois de dois anos O canal cresceu E aí a montadora liga e fala Velho, você não quer vir em um evento Testar um carro? Você não quer? E essa relação é bem Ela é bem definida Quando eu estou com um carro de imprensa Eu faço a minha análise Que é um pouco diferente de opinião Porque todo mundo pode ter opinião de carro Você pode achar feio e tal Eu faço análise Com a minha base de 12 anos Testando os carros Faço uma análise E se eu faço uma análise E eu tenho esse relacionamento E eu falo uma coisa objetiva Quando eu falo assim, por exemplo O carro é beberrão Tem um teste do Inmetro Que todo mundo pode ver Que está lá Para qualquer carro E o carro ganha nota Então se o carro é nota D Ele é beberrão Então não é Eu não fico Não é opinião O carro é beberrão Se o carro não vende bem É porque eu falo quanto que ele vende Então não é opinião E aí Tudo uma análise em cima do carro Então beleza Se eu fosse um youtuber Que pegasse um carro e falasse assim Esse carro é uma porcaria E tal É, não tem conteúdo isso E aí o cara liga e fala Pô cara Estou te prestando o carro Você não faz um serviço Nem para o cara Que está te assistindo Entendeu Você pode até fazer Muito barulho Pode dar até a view Mas não presta o serviço Que eu quero prestar Então essa relação Eu tenho ela construída já Para quem vai começar Um canal novo Nesse segmento Você tem que construir ela A partir do zero É um pouquinho diferente Nas suas análises Tu já fizesse comparativos De carros Com os carros emprestados Das empresas Sim Eu já fiz comparativo Quando eu fazia a revista Fazia comparativo de oito carros E carro Tinha carro que ficava em oitavo lugar E eu falava Ficou em oitavo Só que aí Vem um pouco da credibilidade Que é Por que ficou em oitavo? Olha A gente mediu com a trena O carro por dentro Ele é menor A gente mediu o porta-malas Ele é menor A gente ligou para uma concessionária E fez o preço Da cesta básica de peças É a mais cara Então Não tem como o cara Pegar o telefone E te ligar E falar Ah não Você está errado Não cara São números São coisas objetivas A gente testava Na época da revista Testava carro em pista Levava o carro na pista Do 0 a 100 Que a montadora Divulga A gente não olhava A gente fazia um teste em pista Com equipamento de engenharia Então o cara Não pode te ligar E falar que está errado Então como eu venho Desse background Hoje quando eu faço Análise do carro O cara fala Não, tudo bem Eu conheço Eu conheço o Cerejo Faz 10 anos que eu conheço ele Tem prioridade para falar Então eu tenho um pouquinho 10 anos fazendo tudo sério Te dá depois o crédito De você fazer uma coisa independente Igual eu fiz E ter um pouquinho de credibilidade A pergunta que vocês sempre recebem No começo do canal feminino Que fala de futebol Com certeza vocês já ouviram falar Muito, muito comentário de homem Ah, principalmente de times opostos Em alguma análise de algum jogo Comentários Xingando Ah, a mulher não entende de nada Não sei pra que vocês estão aí Como foi pra vocês Continuar As Três Unidas Continuar com o canal E relevar Vocês já comentaram Sobre esse assunto Em algum vídeo de vocês Ou não? A gente já teve uma análise No nosso canal Não teve? Já? Live? Não Análise de comentários É difícil ter crítica Eu acho Eu não sei se eu entendi muito bem Mas você falou Como a gente consegue As quatro ficar juntas? Não Como foi pra vocês Que tipo Continuarem no canal Se vocês receberam muitas críticas Ah não Não tem muita crítica Não É bem Quase nada É assim Impressionantemente Não tem É claro Às vezes tem até Uma pessoa ou outra Que fala Nossa O que a pessoa falou Viajou É Tá totalmente errado É De cada um Acho que é É Mas isso Qualquer pessoa Qualquer jornalista esportivo Alguém vai xingar Tem gente que tá Há 40 anos no ar Na televisão E todo mundo discorda do cara Mas não tem É impressionante até É difícil Eu não sei se a produção faz uma seleção Escondida e apaga Porque não chega a gente O que acontece muito É putaria Né Sim Comentário machista Esse tipo de coisa Que é o que Poderia enfraquecer a gente Mas É A única coisa que me enfraqueceu mesmo Foi quando me chamaram de milf Nossa Esse dia ela ficou pistola Porque assim Eu li um comentário Falou assim Nossa Sujei a tela Entendi que o rapaz se masturbou Assistindo o vídeo Não sei como Mas se masturbou Mas até aí Beleza Aí o cara escreveu assim Com essas duas Ninfetinhas Gostosas Aí eu falei Poxa Mas tudo bem Pelo menos tô ninfetinha Né Ah Não Tudo bem Aí eu continuei a ler E essa milf Gostosinha Aí eu Milf Aí eu Quem é milf Coitada da Paulinha Uma vez a gente fez um Fiquei impressionada Um stand aqui mesmo Que aí ela começou a falar Que ela apresentava o cartãozinho verde Na cultura Aí eu não sabia disso Eu fiquei chocada Porque eu assistia a ela Quando eu era mais pequenininha E eu assistia a ela no cartãozinho verde Mas é difícil Então aí eu sou a mais velha do canal Mas só por isso Mas Não, mas aí é a mais experiência Lindíssima Eu queria fazer uma pergunta Passa Pô, Felipe Qual filme serático vai ganhar o Oscar Esse ano? Qual eu acho Ou qual eu quero? O Oscar O Oscar tá bem complicado Esse ano Porque Eles estão Eles estão como Até o Oscar Tá como mercado, gente Eles precisam de audiência Filmes que nunca Antes chegariam ao Oscar Chegaram Então, assim Eu acredito Que o Oscar Esse ano vai Eu vou colocar três opções Eu acredito Que o Oscar vai Ou pra Nasce Uma Estrela Ou eu acredito Que tem muitas chances E eu não queria Que fosse pra Bohemian Rap Só que eu acho Que tem chance De ir pra um dos dois Porque o Oscar Tá buscando ser mais popular Sabe? E não é nenhum dos dois São filmes bons Mas eu acho Que nos critérios Que o Oscar pede São filmes que não mereciam Bom, eu Apesar de Pantera Negra Também estar ali Porque é popular Eu acho que é muito interessante Quando um filme De um gênero Consegue transcender Barreiras E ser diferente Então, assim É o meu preferido Eu acho Que Green Book Merece mais Só que o meu preferido É Pantera Negra Eu quero fazer outra pergunta Você não gostou De Infiltrado na Klan? Sim, gostei muito Gostei muito Só que Acredito que Gostei mais de Green Book Tem mais alguma pergunta, pessoal? Ah, então eu queria Agradecer vocês Vocês querem divulgar Pro pessoal Exatamente o canal Instagram Facebook Sal de flor Gente Vídeos Receitinhas práticas Ingredientes acessíveis E Instagram Meu nome é Camila Mazulo Com dois L's E um S É Tá errado Gente Quem estiver procurando o óleo Ele acabou de chegar Lindíssima Desculpa Ah, o nosso canal É Canal Tabela Barra Canal Tabela No Youtube Eu sou Paula Vilhena No Instagram E eu sou Isa Valieiro No Instagram também Isa Valieiro Bom Procurem aí por Toga Voadora Toga T-O-G-A Não é Torta Voadora Não é Toba Voadora É Toga Sim Mas se procurar Também no Instagram O Felipe Barbosa Com dois P's Assim Me encontrando lá Você encontra o resto Tudo E Tá de boa Nossa O Valieiro É sem H Tá gente E é com S Não é com S É É com S E é sem H Isa Valieiro Agora o Felipe é com dois P's mesmo Tá O meu é canal Canal Tô Na Pista Se você botar no Youtube É o simbolozinho vermelho E no Instagram é carlos.cereijo Ali ó Com C mesmo Ai gente E escreve no meu canal pessoal do Youtube Que eu vou começar agora Que é Deu Paula na Web É esse o nome É ridículo o nome Me arrependi Mas é da época da TV Cultura Que era Deu Paula na TV meu programa E virou Deu Paula na Web É isso Se inscreve lá Eu fiz uma receita de miojo Shader Mac Melt Então tá Gente, muito obrigada Obrigada a todo mundo É nóis Obrigada Obrigada